Saudações, jovem levantariano! Então agora a gente vai resolver o exercício 9 referente à aula sobre ímãs e fenômenos magnéticos. Então a questão diz o seguinte, sobre uma mesa plana e horizontal é colocado um ímã em forma de barra, representado na figura visto de cima, juntamente com algumas linhas de seu campo magnético. Uma pequena bússola é deslocada lentamente sobre a mesa a partir do ponto P. O ponto P está aqui, realizando uma volta circular completa em torno do ímã. Ao final desse movimento, a agulha da bússola terá completado em torno de seu próprio eixo o número de voltas igual a... Bom, então vamos analisar aqui o seguinte, ele vai estar aqui no ponto P, certo? Então ele vai dar uma volta para cá, ele vai vir daqui até aqui em cima e daqui ele volta, certo? Então daqui ele vai para cá e daqui ele vem para cá, show? Beleza! Então vamos desenhar esse ímã aqui para ficar de boa e você conseguir entender, né? E desenhar essa bússola aqui, certo? Então a bússola, a gente faz aquele triângulozinho maroto, show? Para você entender... O que separa? Então, temos a nossa bússola e o que acontece? Quando eu deslocar ela desse ponto P até esse ponto aqui em cima, o que vai acontecer? A bússola está orientada, né? Então a gente tem aquela orientação norte-sul. Deixa eu botar aqui de preto. Só para você entender, tá? Você tem a orientação norte-sul da bússola, certo? Então ela está sendo atraída aqui, a agulha da bússola está sendo atraída pelo sul do ímã, certo? E aí quando ela der a volta para cá, ela começar a subir, essa bússola vai começar a girar. Quando ela chegar aqui em cima, adivinha só, ela vai ficar orientada da mesma forma, certo? Com o norte da bússola para cima, porque o norte da agulha da bússola vai repelir com o norte do ímã. E com o sul da bússola para baixo. Nesse meio tempo, desse ponto até chegar aqui, a bússola vai dar uma volta, certo? Ela não vai vir desse jeitinho paradinho até aqui. Ela vai vir desse ponto, ela vai começar a girar, certo? E quando ela chegar aqui em cima, ela vai dar uma volta em torno do seu próprio eixo, tá? Justamente porque ela vai sofrer essa... Bom, o polo sul da agulha é repelida pelo sul magnético do ímã e ela vai ser atraída pelo norte magnético do ímã, tá? E aí, ou seja, se quando ela chega aqui em cima, ela dá uma volta completa, quando ela chegar do lado de cá aqui embaixo, ela vai dar outra volta completa, tá? Então, isso daí que acontece. Então, ela vai dar duas voltas completas ao final do movimento. Show? Ou seja, resposta correta, duas voltas completas. Bom, meu amigo, espero que você tenha compreendido. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Muito obrigado pela atenção, obrigada pela paciência e tchau. Tchau.